Os melhores momentos de Mazzaropi Ô filho, agora que nós estamos só nós aqui, sozinhos, vamos conversar de homem pra homem. Foi você que apagou o camarão? É claro que não, pai. Quando ele caiu morto, meu revólver já estava descarregado. Agora acabou de rolar tudo uma vez. Onde é que você viu o revólver descarregado da tiro? Pode confiar nele, sr. Poluídeo. Ele não está mentindo. Eu sei que ele não está mentindo, mas é capaz de parar na cadeia assim mesmo. E diz, pô, até provar a inocência dele, vocês vão ficar superados muito tempo. É, pai. Isso tem sido um transtorno na minha vida. Que transtorno... Transtorno coisa nenhuma, filho. Se você for preso, nós arrumamos um advogado pra sortar você. Nós não temos sorte, hein? Agora que nós estamos arrumando dinheirinho, já vamos ter que gastar. Pode deixar, filho. Pode deixar. Eu gasto tudo o que eu tiver. Vou vender todas as minhas coisas. Mas você não vai ficar preso, não. Mas você também não tem nada pra vender. Mas o que eu tiver, eu vendo galinha, pato, burro, dando tudo. Mas preso, você não vai ficar. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido do soco? Me casei com o homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. O Luís vai ser meu. Custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes, você tinha uma arma. A beleza. Hoje, eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Meu Deus. Tenha pena de mim. O que você está querendo aqui? E você? Pra que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que, mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo pra ela que gosta de mim, né? Pô Luído, eu preciso falar sério com você. Mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora pra sua casa. Que diabo? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você for meter em casa falar comigo. Vai embora. Apaga. Depois eu vou. Doutor Lys. Sim? Estou poluído, mas seu filho está aí. Quer lhe falar com a senhora. Não se faz esperar. Mande entrar. A senhora mandou me chamar. Eu estou aqui. Faça o favor de sentar. Mandei-me chamar para resolver aquele assunto sobre o divórcio. Porque lá na sua casa, perto da sua mulher, é impossível. Também o que a senhora queria falar lá perto dela. Será o capeta. Você não entende, mulher. Você casou. Enviou o avô. Eu casei. Sou avô. Já tenho neto. Agora, a senhora vem com esse papo de querer começar tudo outra vez. É que a senhora não tem coisa inteligente pra perceber que nós não tem tempo mais pra começar uma família hoje? Você é que pensa. Eu nunca fui feliz com o meu finado marido. Sempre amei você. Vai começar tudo outra vez. Foi por isso que você mandou me chamar? Foi. Isso é muito importante para mim. Se eu não realizar esse velho sonho com você, vou ser obrigada a revelar tudo o que eu vi. Você viu. Viu. Ô, Cristóvão Colombo. Você viu o que, mulher? Você não viu nada. Eu vi o seu filho matar aquele homem. E se eu abrir a boca, ele vai preso. Vão acabar com essa palhaçada de uma vez? A senhora não viu nada. É tudo mentira pra senhora tirar alguma vantagem. Agora, por um simples capricho, a senhora vai destruir uma família? Eu tenho mulher e filho, minha senhora, pra sustentar. Nós estamos começando nossa vida agora. Por quê, Santa Marcate? Por vingança. Sua mãe riu muito em outros tempos. Agora chegou a minha vez de rir. Chega! A senhora não faça de uma demente. Está precisando de um médico. Isso sim. Você está me chamando de louca, seu assassino, sem vergonha. Eu não matei ninguém! Além disso, dona Dionísia, eu sou um homem honesto e trabalhador. E eu também. Tem-se bem, dona, pra não se arrepender mais tarde. Um dia a verdade vai aparecer. Pessoal, o negócio está feio, hein? Conta, seu poluído. Nós precisamos saber. O quê? O quê que a mulher quer você? O mesmo que você quer. O mesmo que você quer. A mulher botou a ideia fricha na cabeça que eu tenho que desvorciar você pra casar com ela. Mas vocês não tem nada com isso, gente. Nem eu. Pois é. Eu já disse muitas vezes. Eu não matei ninguém. Pois nós também estamos sabendo disso. Mas a mulher quer que eu me desvor... Ou palavra desganhenta que eu não acerto, meu Deus. Ela quer que eu desvorci da sua mãe pra casar com ela. E se eu não desvorciar pra casar com ela, ela vai contar pro delegado, vai formar uma fofocahada desgraçada e você vai parar no xilindró. Não. 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 Não!